Fala galera, beleza? Bom, fiz uma pesquisa ontem no grupo do Facebook e aí o pessoal optou por addons e tal, ficou bem próximo ali a gravar um vídeo sobre build de PvE, vou deixar isso mais pra frente então. Então, mas enfim, sobre os addons que eu uso, pra quem não sabe o que é um addon, pra quem não tem noção do que é um addon, como usa um addon, deixa eu dar um alt tab aqui pra vocês, eu acho que vai parar de gravar se eu der alt tab, mas enfim, eu vou gravar separado isso então e vou colocar aí na edição do vídeo pra vocês, beleza? Mas enfim, voltando aqui aos nossos addons, quando você entrar na sua tela inicial, ele vai ter mais ou menos essa tela aqui ó, você vai lá, deixa eu dar um logout aqui pra vocês verem, vou fazer com que esse vídeo seja rápido. Bom galera, primeiramente vocês tem que ter noção de que há duas formas de instalar os addons, então a gente tem a mais fácil e a mais fácil ainda. O que acontece? A mais fácil, no caso, é o minion, que eu tô esperando ele abrir aqui, mas o minion é uma porcaria. Enfim, o minion eu não vou ensinar a se configurar agora, tem muito tutorial disso aí, mas o minion ele faz o seguinte, ele mostra os addons que estão desatualizados, aqui você pode encontrar mais addons, ó, ele te dá a sugestão de todos os addons que tem disponíveis aí pra vocês, você pode colocar por título, por versão, por categoria, ó, às vezes você quer só tipo, é, Nightblade, tal, Sword, DK, Tang, aí você pode escolher da forma que você quiser, e só colocar em instalar ele já faz o serviço. todo sozinho, então o máximo de trabalho que você vai ter é procurar o que cada addon faz, mas ele também mostra, ó, por exemplo, mostra aqui, Action Duration Reminder, que é um que eu vou mostrar no vídeo já já, e vocês podem clicar aqui pra ter mais prints dele, uma descrição completa e tal, quando ele foi atualizado e beleza. Esse é o modo mais fácil, que é o minion, vou deixar o link aí na descrição também pra vocês. Tirando esse modo, a gente tem o ESOI, que é o site, o site ele faz a mesma coisa do minion, mas manual, você vai escolher aqui, por exemplo, o que que você quer colocar, ó, e aí, você clica em 1, escolhe e tal, lê as informações sobre ele, vê os prints, aqui é mais, é, interessante ainda do que o, o minion, porque você pode ver os prints em versão maior e tal, e é mais fácil de, de mexer no mouse do que no minion, no, navegador do que no minion. Clicou em download, ele vai baixar o mod compactado, você vai descompactar ele, por exemplo, aqui, por exemplo, lib addon, certo, ele vai vir dessa forma, em pastas, você vai lá nos seus documentos, elder scrolls online, live, addons, e solta ele aqui, ó, beleza? Assim que você abrir o jogo, já vai ter lá a opção pra você marcar e ativar ele, que eu vou mostrar já já também. Bom, esses são os dois jeitos, esse aqui é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de, de tempo do que o minion, só selecionar o nome e instalar, mas, vamos lá. Bom, voltando aqui, após todo aquele processo que eu mostrei pra vocês, de instalar addon pelo site, instalar addon pelo minion, vocês vão entrar aqui na sua tela inicial, com seus personagens aqui e tal, primeira tela que você tem contato no jogo, e vai vir aqui em addons, certo? Addons vai ter ali todos os addons que você instalou, tanto pelo minion, quanto manualmente. Provavelmente vão ter alguns desativados, se você instalou manualmente, mas aí é só checar a caixinha aqui e tal, beleza? E marcar essa opção aqui, ó, permitir addons desatualizados, certo? Então você vai marcar essa caixinha, marcar os addons que você quer aqui, alguns que você não quer carregar com seus personagens, ou quer ativar dentro do jogo só, você desmarca, tá vendo que o Entaunted, por exemplo, aqui, dá desativado, então beleza, você vai fazer isso. Voltando lá pra dentro do jogo, vambora. Bom, voltamos aqui, pra dentro do jogo, então é o seguinte, você vai apertar ESC no seu teclado aí, não sei como você joga, se você joga aí sem teclado, enfim, você vai apertar ESC e vai vir aqui na aba de addons. Vai ter aquela mesma tela que vocês viram lá no começo do jogo, lá no start onde seleciona os personagens, aqui as libraries, que são importantes pros addons funcionarem certinho. Caso alguma delas estiver faltando addon, vai te avisar, pode ficar tranquilo. E bom, aqui eu tenho somente a opção, a mesma opção que eu tinha lá na tela inicial, talvez você tenha esquecido de ativar algum addon lá e lembrou dele dentro do jogo, você pode ver aqui qual tá ativo e qual não está, beleza? Ah lá, por exemplo, aqui esse addon, ele tá em vermelho, então eu não consigo ativar porque ele falta esse LibPhoenix Functions aqui, que eu não sei pra que serve, mas enfim, depois eu procuro isso, beleza? Charles, o que um addon faz? Bom, o addon, ele é responsável por incluir no jogo algumas funções que facilitam o gameplay, sem que o jogo tenha essas funções nativamente. Então o pessoal vai lá, pra quem jogou Skyrim aí, tá acostumado com os mods, lembra dos mods do Skyrim, que adicionavam várias coisas ao jogo, então a comunidade do EZO fez mais ou menos isso. Bom, addon é um hack no jogo? Não, não é hack, você não vai tomar ban, pode ficar tranquilo, todos os addons são verificados pelas NMAX, pelo pessoal das NMAX antes de serem liberados pelos jogadores, então você nunca vai ter um addon aí que dá roll dodge sozinho no PVP, ou que faça tal coisa assim, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a lista dos addons que eu tô usando atualmente, você vai em Settings, Addons, aqui é onde a gente quer chegar, aqui é onde você configura os addons minimamente ali, da forma que você quiser, beleza? Então vamos começar, eu tenho o Action Duration Reminder, o que que ele faz? Ele, por exemplo, usei aqui o Healing Springs, Healing Springs, Healing Springs, só que Healing Springs eu acho que, ah lá, Healing Springs não vale, Combat Player, por exemplo, tão vendo aquele contadorzinho que mostra ali ó, se eu trocar barra, olha o que acontece, ó, vou usar mais um skill, tão vendo o contador de 19, se eu trocar barra, olha o que acontece, então o Action Duration Reminder, ele vai fazer isso, ele vai deixar a skill ali, com o contador, pra quem precisa controlar a tempo de buff, isso é muito importante, principalmente em endgame, pra você ver se não tá deixando o seu grupo sem tal buff, que às vezes faz muita diferença. Assiste Rapid Riding, fale como você quiser, bom, tem aqui as configurações dele, eu deixo tudo no padrão mesmo, mas você pode configurar depois com calma, do jeito que você quiser, esse vídeo é mais pra mostrar os addons, não pra ensinar como configurar eles, e o que ele faz é simplesmente o seguinte, invoquei meu cavalo, olhem a última skill da minha barra, o que virou, ó, Rapid Manover, certo, que é uma skill de PVP, mas que ajuda bastante você se locomover pelo mapa, quando você precisa coletar algumas coisas. Então, desci do cavalo, o Rapid Manover vai acabar, e vai voltar a skill que tava na minha barra, às vezes ele bug, fica o Rapid Manover, e você tem que trocar manualmente, mas é raro isso, então, usei aqui de novo, Rapid Manover não vai aparecer, porque ele tá em tempo de recarga, digamos assim, mas assim que ele acabar se usar, o cavalo de novo, ele automaticamente troca a última skill da minha barra, pelo Rapid Manover. Aqui a gente tem o Aui, Aui, ele é um conjunto de melhorias pro jogo, digamos assim, o Aui, ele tem vários módulos, como minimapa, unit frames, que é aquela barrinha que eu uso aqui em cima, que fica ali a hora, tempo pra alimentar o cavalo, porcentagem de armadura, esses bobeirinhos assim, que às vezes não faz diferença pra vocês, mas pra mim ajuda bastante. Combate, que é ali, fica subindo os danos que você recebe, os danos que você causa, e não sei o que, mais action bar, que é essa barra que eu tô usando aqui embaixo, que ela já é dividida em duas, a barra padrão do jogo, ela não é assim, aí você pode colocar quantos espaços deslotáveis você quiser ali, ou o skill, infelizmente, não tem como mudar, mas você pode colocar da forma que você quer ali. Então, é essa barra ali embaixo, beleza? Bom, ele tem o, use action bar of the azura, que eu não testei, não faço questão também de testar, a maioria dessas coisas eu nem mexo, Buffs eu desativei, e Crash Tracker eu desativei também, porque eu uso do jogo. E Frame Mover, é a capacidade que você tem pra mover, essas coisinhas do próprio add-on, ali na tela, beleza? E colocar onde você quiser. Aí você deixa aqui ativado, se você não quiser mexer em nada na tela, você deixa desativado. Awesome Guild Store, ele, faz aí, digamos que a pesquisa mais rápida nas Guild Stores, eu não sei como é que ele tá funcionando agora, mas, pelo menos pra mim não mudou muita coisa, o sistema de pesquisa das Guilds e tal. Combat Metrics, que é um add-on muito importante, não vou achar ninguém pra dar dano aqui agora, mas é essa barrinha que fica no meu superior direito ali, ela calcula todo o dano que eu causo a um inimigo, ou alguma coisa assim, às vezes um boneco de teste, ou essas besteiras, e a do lado calcula a cura total que eu causei ao grupo, beleza? Isso é muito importante, principalmente pra Endgame, pra quem quer testar o DPS, medir pênis com o amiguinho, beleza? Vamos lá. Crafting Stations, o que que ele faz? Quando você abre o mapa, ele mostra as estações de craft, e qual o set que ela crafta, então beleza, olha lá, Dead Trickery, tá aqui, então, quem faz isso aqui, que mostra o status do set, que mostra quantos traits precisa, é esse add-on, beleza? Bom, continuando Destinations, Destinations ele marca algumas coisas interessantes no mapa, localiza o lobisomem, localiza o vampiro, localiza as coisas assim, importantes no mapa, não é tão importante se não quiser deixar ativado, mas eu gosto dele. Dressing Room, Dressing Room, é esse add-onzinho aqui, o que que ele faz? Ele salva as suas configurações, você pode organizar a barra de skills da forma que você quer, se clicou aqui, ele salva do jeito que você quer, então você precisa trocar rapidamente pra alguma skill específica, clica nele, que ele já troca automaticamente, isso também funciona com o set, mas desde que o set esteja na sua bolsa, na sua bag, certo? Então vamos lá, como eu disse, eu não vou ensinar a configurar, porque aí vocês podem ir mexendo da forma que vocês quiserem, tem como mudar os quadradinhos aqui e tal, e isso ia tomar muito tempo. Drizler, Drizler ele faz algumas coisas, digamos que, umas melhorias no jogo, como cortar diálogo de alguns NPCs, principalmente do banqueiro, essas coisas assim, então é muito rápido. FCO Lockpicker, é um aplicativo pra quem é doente que nem eu, que não consegue abrir baú rápido, ele, quando você vai abrir um baú, eu não vou achar nenhum baú por aqui, porque tem muito player, mas quando você vai abrir um baú, ele mostra ali, o ponto exato que você tem que largar o pino do baú que você abrir ele, então isso facilita bastante você não quebrar seus lockpicks aí. Fish Filet, ele automaticamente, transforma todos os peixes que você pesca em filezinho, certo? Vira tudo filezinho, e você pode, eventualmente, dropar alguma row aí, desses Filet, certo? Fisherman, ele mostra aí os pontos de pesca, e qual o tipo de isca que você deve usar, é mais pra endgame, e roleplay mesmo, então não faz muita diferença, pra quem não gosta desse tipo de coisa. Harvest Map, Harvest Map ele mostra aqui, os pontos, eu desativei quase tudo aqui, mas ele mostra, por exemplo, eu tô com o mapa aberto, o meu eu deixei pra mostrar só Heavy Sack, e baú, certo? Mas eu posso ativar, por exemplo, madeira, olha só, ele mostra todos os pontos em que spawna madeira no mapa, ou metal, certo? Ele mostra todos os pontos em que spawna metal, você pode deixar esse ligado, mas consome, uma memória do caralho, beleza? Vamos lá. Temos aqui, Inventory Grid View, o que que ele faz? O inventário do Exo é uma porquice, aquele negócio que você tem que ficar dando scroll pra baixo pra achar um item, então o Inventory Grid View, ele faz isso aqui, ele organiza os itens de forma enquadrada, pra você poder ter uma visualização em grade dos seus itens, beleza? Vamos lá, Inventory Site, o que que ele faz? Quando você abre ali o seu inventário, essa caixinha aqui do lado, ele mostra todos os itens que tem nos outros personagens da sua conta, então as vezes você quer saber, ah, onde tá o capacete que eu esqueci, aí você passa o mouse em cima, ele mostra, olha lá, tá lá no meu personagem Thanos o Tirano, beleza? Então ele faz isso com baús, baús de casa, e com várias outras coisas. Lazy Witch Crafter, mano, esse é o melhor addon do jogo, na boa, é Dogobon Lazy Crafter, o nome dele completo, mas aqui ele entra como Lazy Witch, o que que ele faz? Olha só, tem aqui minhas Ritz diárias, certo? Ó, cliquei, ele coleta automaticamente as Ritz diárias, e quando eu chego na mesa, olha só galera, você pode deixar isso automático, mas eu prefiro não, pra ter um controle dos materiais que eu uso. Então quando você chega na mesa, ele simplesmente faz as Ritz, isso serve tanto pra essas Ritz diárias, quanto pra aquelas de... que você pega o scroll amarelinho e tal, e faz lá pra ganhar os Vouchers, pra trocar em troca de outras coisas, e tal. Deixa eu só terminar aqui. Beleza. Voltando lá no setting dos Addons. Ah, e quando você chega na caixinha pra entregar essas Ritz, não sei se vocês já fizeram isso, mas quando você chega na caixinha pra entregar, ele também coleta sozinho, descompacta sozinho daqueles pacotes que vem. Lib Group Socket, o que que ele faz? Ele, se eu não me engano, ele salva as variáveis aqui dos Addons, mas é só um... livraria mesmo de Addons, então não é tão, assim, digamos que importante. Ele vai instalar automaticamente. Loot Drop. Loot Drop, quando você chega perto de alguma coisa assim, ele já coleta tudo sozinho, e mostra ali, no meu canto direito, o que que eu coletei. Aqui eu deixei item roubado, desativado, pra ele não coletar sozinho, isso não dá problema. Mas, pra baús, ele faz isso normalmente. Beleza? Vamos lá. Settings, Addons, Loot Books. Loot Books, ele mostra os livros aqui no mapa. Então, vamos lá. Ó, por exemplo, os que eu não coletei ainda, eu deixei ativado. Então, ele tem um ali, tem um lá, tem outro aqui, beleza. Isso, o jogo base não tem, lembrando. Lost Treasure. Quando você abre o mapa do tesouro, ele mostra lá onde o mapa tá. Ele mostra em vermelhinho, quando o mapa tá lá na sua conta. Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho nenhum mapa, não, não tenho nenhum, porque eu não gosto de usar esse mapa do tesouro no começo assim. Mas ele mostra um X lá onde você tem que ir lá pegar o tesouro. Loot Extended. Mesma coisa do Advanced Wii, só que eu prefiro mesclar os dois, porque cada um tem um negócio que eu gosto. Então, Loot Extended faz a mesma coisa do Extended Wii, ele adiciona algumas funções. Loot Extended Wii, Loot Extended Wii, o Combate, aí tem Buffs e Debuffs, Anúncio de Chat, Slash Commands, aí eu deixo algumas coisas ativadas e configuradas aqui. Merlin the Enchanter. Merlin the Enchanter. Ele faz ali, deixa eu mostrar pra vocês na prática o que ele faz. Ele serve pra fazer o Reach de Encantamento. Às vezes você fala, o que é um Oporra? O que é um Oco? O que é um não sei o que? Aí você não descobriu ainda o que significa cada uma? Você vem aqui, por exemplo, quero fazer um Glyph de Armadura, é... pra vida. Aí você seleciona, tá, Jora, Oco. Olha lá embaixo, ele faz automaticamente o Glyph. Ah, eu não sei o que Mako faz. Clicou nele, ele mostra aqui o que vai virar. Então é bem importante pra quem faz Reach. Principalmente pra novatos. Potion Maker, o que ele faz? Faz poção. Só que... É meio idiota isso. Só que tipo, por exemplo, você chega aqui, ele abre esse menuzinho e tudo, aí dá pra você combinar as poções que você quer, ele mostra algumas fórmulas e tal de poção. Então é bem interessante você fazer isso, e ele permite que você veja aí o que cada coisa faz mesmo sem descobrir. Certo? Por exemplo, eu vou clicar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A Reach da poção, ah, não peguei ainda, mas, enfim, quero fazer uma poção de vida. Clico aqui, vou lá em adicionar vida, buscar. Ele vai mostrar essas aqui, todas essas recuperam vida, mas a Sip of Health mesmo que eu quero é essa aqui, então ele mostra o nome lá, se eu clicar R aqui ele já faz, beleza? Vamos lá. Opa, cliquei errado. Vamos lá. Add-ons. Raid Not Fire, Raid Not Fire, ele... é uma coletânea de avisos de quando você vai fazer Raid, que aqui a gente chama de Trial. Mas, por exemplo, o boss vai usar tal mecânica, ele avisa. O boss fez tal coisa, faça tal coisa, ele avisa. Então, é, digamos que no console não tem isso, é uma pena, mas realmente isso aqui facilita bastante a comunicação de grupo. Por exemplo, lá nos gêmeos do, pra quem já foi, Mothlor, ele avisa, ele avisa, ó, você tá com um debuff escuro, então vá pro lado claro, alguma coisa assim, então ele fica avisando. Sky Shards, obviamente, ele mostra onde estão os Sky Shards no jogo. É, esse aqui no caso tá dentro da, da Delve, esse aqui tá, na, Dungeon Grupal. Mas ele fica mostrando onde tá, eu acho que os abertos daqui eu coletei todos. Aqui, eu tenho um aqui ainda. Então, ele mostra onde tá esses Sky Shards, até tem que tirar um tempo pra pegar esses Sky Shards. Então, Real Trade Center, mais modificações no modo como você faz ali o seu trading, como você coloca os itens no Trade Center, e vende, revende, ele anuncia os itens que foram vendidos, te mostra ali, a questão do preço do item, por exemplo, aqui eu passo o mouse em cima do Tedra Heart, ele mostra ali ó, TTC, sugere, esse é o valor que ele sugere, e embaixo a média de produto em que ele foi vendido. Então, é bem interessante isso pra você saber o preço das coisas, e não ficar perguntando toda hora. Não é indireto. Enfim, Trade Buddy, Trade Buddy, Buddy, quando você clica nele, ele mostra ó, as trades que você já tem pesquisadas em cada item, certo? Tudo que está em verdinho eu já pesquisei. Aqui ele mostra os motifs que você tem completo, tudo que está em verdinho eu já completei, e o que está em vermelho, se você clicar aqui, aliás, eu não tenho como, mas se eu pegar alguma peça separada e clicar, ele mostra um de 14 por exemplo, então eu só tenho o bowl, certo? Assim que eu completar ele fica todo verdinho. Mostra os sets craftáveis e quantos trades precisa deles, mas esse aqui basicamente a gente não precisa tanto. E aqui mostra o que está em tempo de pesquisa, estão vendo a barrinha? Para terminar o tempo de pesquisa, cada personagem e tal. E indo para o último addon para a gente finalizar aqui, Wicked Auto Repair, que é muito importante, porque ele usa os seus repair kits para já reparar o set automaticamente. Eu não estou com ele ligado agora, porque nesse começo não é bem necessário, ele tem Soul Charge ali também, mas eu não ativei nada ainda. Vocês podem usar ele para não acontecer aquilo que eventualmente acontece, você esquecer de recarregar seu item ali, e de repente você olhar lá, ah, tal item está quebrado, aí você fala, poxa mano, tipo, é foda isso, eu entrei na trial com o item quebrado, e ninguém quer me dar o repair kit, aí eu vou me fuder. Mas então ele serve para isso, certo? Beleza. Vou só terminar as minhas missões de Rift. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas é só isso, não tem muito segredo quanto a Dons, é mais para ajudar mesmo, como eu disse, não é legal, porque sempre vocês vão ter a supervisão das N-Max antes de fazer tal coisa, então é bem interessante ter isso, é um negócio que pode ajudar vocês bastante, principalmente se vocês forem novatos. E se as dicas ajudaram, se gostaram do vídeo, espero que vocês deixem um like, não como um agradecimento, mas para ajudar o canal mesmo, a visualização já é bem importante, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no mais é isso, valeu, falou, é nóis. é nóis. Tchau,